Senhora Presidente e Senhores Deputados, Portugal vive o mais contrastante período político em que o Governo, alguma vez, se distanciou tanto quer do seu programa, quer dos cidadãos do seu próprio país. Cerca de 1.500 milhões de euros representam a quebra do consumo e cerca de 1.250 milhões a quebra de investimento. No total, a procura interna caiu cerca de 2.800 milhões. O emprego recuou para o nível mais baixo desde que há registro em série 1995. A economia portuguesa está em debandada geral. O PIB caiu 4%. O orçamento retificativo que acaba de entrar na Assembleia da República precisará já de ser retificado. O Conselho Económico e Social acentua a linha de impossibilidade na sua credível execução. É conhecida a destruição de meio milhão de postos de trabalho. O aumento dos desempregados também, sendo que só no primeiro trimestre conta com mais 100 mil no contingente da tragédia social em que vivemos. É este, em síntese, o balanço de dois anos do Governo. Nesta vertigem em que o Governo nos lançou, o Primeiro-Ministro veio dizer, certamente, em contexto de agitação psicológica, o seguinte. Tenho muito orgulho no trabalho que estou a fazer, com uma equipa de gente que pôs os interesses do país à frente dos seus próprios interesses. Ao ouvir Passos Coelho sobre a sua equipa, lembrei-me logo de Eduardo Catroga, António Borges, Nogueira Leite, Miguel Relvas, entre outras figuras conhecidas pela sua filantropia, desapego aos bens. Lembrei-me, dizia eu, de um conjunto de homens bons, capazes de aplaudir em pé o banqueiro Fernando Ulrich, quando nos apontou um novo caminho, o de podermos viver solidariamente. Solidariamente, debaixo das pontes. O orgulho do que está a fazer, disse o Primeiro-Ministro, o orgulho da equipa que tem. O Primeiro-Ministro perdeu o respeito por si próprio, tal como perdeu pelo país, pelas empresas que destruiu, pelos idosos a quem cortou o complemento solidário, pelos que não têm emprego, pelos que todos os dias entregam as suas casas ao banco, ou pelas famílias obrigadas à separação e que vêem todos os dias partir os seus numa nova onda de imigração. O Primeiro-Ministro não ouve ninguém, Senhora Deputada, está isolado e deixará um país num enorme laboratório de experiências, cuja dívida aumentou para 127% do PIB, dívida que os portugueses, que sempre foram honrados e trabalhadores, jamais vão conseguir pagar nas gerações mais próximas. É neste contexto, um contexto de degradação política, social e económica do anormal funcionamento das instituições que o Secretário-Geral do PS tomou a iniciativa de pedir para ser recebido por todas as forças políticas, procurando aliviar a tensão na sociedade portuguesa, abrindo portas ao diálogo, dando uma oportunidade à descrispação, apresentando propostas para resolver a crise, para encontrar pontos de convergência que viabilizem políticas que nos conduzam ao crescimento, ao emprego e ao combate à exclusão social. O Governo não pode ignorar que a crise que vivemos tão intensamente existe mesmo e não pode ser disfarçada. Durante meses anunciou que a receita do IMI, por exemplo, relativamente a 2012, se seria agora 30% superior. Afinal, o que se pode verificar é que na primeira prestação de abril esta receita ficou também aquém, muito aquém, baixou 2,7% segundo a própria Associação Nacional de Municípios. Lembramos-nos muito bem a campanha absolutamente dolosa do Primeiro-Ministro para chegar ao poder, das promessas com que ontem nas televisões refrescaram as nossas memórias. Não, por exemplo, não ao corte de subsídios, não ao corte de reformas, não ao despedimento da função pública, um não que acabou por ser um sim a tudo, uma mentira copiosamente repetida. A crise política teve origem no próprio Governo, na própria maioria. Desde setembro de 2012, quando a TSE o fez o povo sair à rua, nada voltou a ser igual. Passos Coelho não ouviu ninguém, a começar pelos parceiros sociais. A coligação tremeu, tal como tremeu a tentativa de corte nas pensões, tal como treme todos os dias, não por divergências pontuais, mas pelas insanáveis diferenças e também porque os dois partidos já estão a tratar do day after e não do pós-troika, como alguém nos quis fazer crer. Quando o Governo já nem os seus ouve, quando o Governo já não quer ouvir o próprio FMI a confessar erros grosseiros de avaliação na receita aplicada à Grécia e não tem um gesto de humildade para reconhecer que estamos pior hoje, muito pior do que há dois anos, é porque temos um Primeiro-Ministro a quem falta grandeza de alma. Quando o Governo tem um Primeiro-Ministro que, em delírio político, invoca a sua consciência como algo que existe e se pensa estar de boa saúde e afirma o seu muito orgulho no trabalho que estou a fazer, temos de dizer, apesar de tudo, este pesadelo tem solução e o Primeiro-Ministro ainda pode ser útil ao país. se tiver o rasgo de dar o primeiro passo para a sua saída e a saída voluntária do seu Governo em nome do futuro e de uma nova esperança para Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.